Olá pessoal, vocês todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui no município de Araiose, mostrando um pouco aqui para vocês uma parte do delta do Parnaíba, que faz parte dessa região do Maranhão e do Piauí, e aqui mostrar um pouco para vocês aqui, esse local bonito, onde a PHB Dona veio fazer um trabalho de mapeamento, um trabalho de fotometria, na verdade, de um terreno, e ao mesmo tempo mostrar aqui para vocês um pouco dessa região aqui. Então estamos aqui no município de Araiose, e aqui é o local onde a gente desenvolveu, a gente já fez o trabalho, esse mapeamento, então você que quer um terreno e quer fazer o processo de desmembração, o processo de verificação do terreno, pode contratar a gente, que a gente vai desenvolver esse trabalho, a gente tem uma equipe com profissionais habilitados que vai fazer esse trabalho para você e assim entregar o resultado com maior profissionalismo, eu estou mostrando para vocês aqui um pouco desse local, tá bom? A gente vai ficando por aqui, é só ver um vídeozinho rápido para mostrar para vocês um pouco aqui, dessa região aqui de Araiose, tá? E assim vocês entenderem melhor também um pouco que o delta não se resume só ali, os tatuos ali na cidade de Parnaíba, mas sim também faz um abraço também, essa questão de tutoia, Araiose também, ok? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.